E aí galera, mais um vídeo aqui no canal da situação do Cruzeiro, que hoje foi um dia bastante movimentado. Após a saída de Pedro Lourenço, mais conhecido como Pedrinho dos Supermercados BH, e Alexandre Matos, Cruzeiro muda a sua composição de conselho gestor. Carlos Ferreira é o novo interlocutor entre o núcleo de transição e o departamento de futebol. Andréa Santos, a que era jogadora do time de vôlei, assume a sinceridade de imprensa do conselho. Dia bastante movimentado, como eu já havia dito, Carlos Rocha é o novo interlocutor de gestor com o departamento de futebol do clube. Após a saída do Pedrinho, empresário e vice do Cruzeiro, nesta manhã, o clube anunciou mudanças do núcleo dirigente transitório. Carlos Rocha já figurava no núcleo como responsável do departamento de marketing e publicidade. Após a reunião na sede administrativa do clube, nesta quinta-feira, o Cruzeiro anunciou outra mudança. A mudança da Andréa, jogadora de vôlei, que assumirá a assessoria de imprensa do núcleo, sendo responsável pelos assuntos da gestão. Bruno continua na comunicação, responsável pelos assuntos do futebol feminino e masculino. E em relação aos jogadores, Ederson e David faltaram ao treino e o Cruzeiro ainda busca contatos com os jogadores. A informação foi confirmada pelo Globo Esporte.com por Ossipoli 100, diretor de futebol e Benício Queiroz, supervisor administrativo. O volante Ederson e o atacante David não compareceram à toca da raposa para o treinamento desta tarde, nesta quinta-feira. Ossimar, diretor de futebol do Cruzeiro e Benício, supervisor administrativo, confirmaram ao Globo Esporte que os jogadores, à falta, nem atenderam aos telefonemas dos integrantes da direção Celeste. Outro jogador aí é o Marquinhos Gabriel, que foi confirmado pelo Atlético Paranaense. Com o aval do técnico Dorival Júnior, meio atacante chega ao Furacão por empréstimo até dezembro e vai usar camisa 10 no clube. O Atlético Paranaense confirmou a contratação do meio atacante Marquinhos Gabriel, emprestado pelo Cruzeiro. O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira no site do Furacão. Ele vai usar camisa 10. O que vocês acharam? Bom, e sobre o caso Cruzeiro e Adidas, o clube se encontrou com um representante da Adidas e nenhum acordo chegou. Bom, galera, e sobre o Cruzeiro e a Adidas, o Cruzeiro teve a primeira reunião, mas não chegou em acordo e o contrato ainda continua. O conselho gestor do clube mineiro terá reunião interna para definir diretrizes para uma nova reunião que será realizada. A reunião entre o Cruzeiro e a Adidas terminou sem uma definição sobre o atual acordo, com a tendência de as duas partes chegarem a um consenso e manterem um vínculo contratual, que a camisa já gerou várias vendas e parece que a camisa ficou bonita, parece que a torcida gostou, porque já como no primeiro dia já tiveram bastantes vendas, então parece que a torcida gostou bastante. Bom, galera, e sobre o Alexandre Matos, que ficaria aí no Cruzeiro mais ou menos... Bom, galera, e sobre o Alexandre Matos, que ia ficar aí por um tempo no Cruzeiro prestando um serviço, vamos dizer assim, um serviço gratuito. Ele deixou o Cruzeiro após quatro dias. Em quatro dias de trabalho, ele comandou a venda de Fabrício Bruno, adiantou as negociações sobre o Orejuela e também as saídas de Henrique Egito e Marquinhos Gabriel. É mais um nome forte aí que deixa o Cruzeiro nessa manhã de quinta-feira. E o diretor de futebol, Alexandre Matos, comunicou ao clube que não irá auxiliar o time mineiro da forma que estava fazendo. O anúncio é feito quatro dias depois de Alexandre aceitar ajudar o Cruzeiro na fase de transição, até seu visto de trabalho ser regulado na Inglaterra, onde tem contrato com o time inglês. É, e esse problema aí do Alexandre é porque ele teve um problema com o passaporte dele e até isso tudo se resolver, ele ia ajudar o Cruzeiro, né? Mas, como o Pedrinho dos supermercados BH encerrou o seu contrato, então Alexandre Matos também optou por encerrar, porque ele até tinha aceitado essa proposta muito pelo Pedrinho, né? Também pelo Cruzeiro, mas muito pelo Pedrinho. E é isso, galera. Mais um vídeo chega ao final e eu queria que vocês descem o like aí e se inscrevessem no canal. Um abraço.